Olá, gente, vamos para mais um Fala Terráqueos, é isso aí, começando mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar de livro, exato. Eu li o livro Tambores de Angola, é um livro espírita, o médium é o Robinson Pinheiro e o espírito que o psicografou foi o Ângelo Inácio. Vamos lá, o livro fala nada mais nada menos do que a origem da Umbanda e deixa bem claro para nós que a verdadeira Umbanda não faz trabalhos, não cobra por isso e simplesmente é uma sessão normal com seus cânticos, os médios recebem as entidades, os caboclos, os pretos velhos e mais outras que existem dentro da Umbanda e é tudo tranquilo, não exige nada da pessoa, simplesmente dá orientação, se a pessoa precisa fazer ali um estudo, se a pessoa precisa ir mais vezes naquele centro, se ela tem que trabalhar de alguma outra forma, então numa cobrança não pede para as pessoas ir na esquina fazer trabalho para ficar com alguém, sem revela, botar galinha, botar vinho, nada disso. Então a verdadeira Umbanda, ela simplesmente é tranquila, com sessões normais. Então as outras, os outros centros espíritas que se dizem de Umbanda, basicamente não são a verdadeira Umbanda, porque pede trabalhos, porque matam animais, porque cobram da pessoa, etc, etc, e às vezes não acontece nada daquilo esperado. Então vamos ficar bem cientes disso, então é bom a leitura desse livro para esclarecer. Outro ponto que é esclarecido no livro é dos Exus. Espíritos temidos por todos, na verdade todo mundo acha que os Exus são os grandes obsessores, e na verdade não é nada disso, eles são os guardiões dos trabalhos da Umbanda, principalmente quando há a sessão, cada um fica no ponto ali, guardando, ou quando há trabalhos na espiritualidade, e eles ajudam o encaminhamento de espíritos, eles ajudam a pegar também o mais pesado, exatamente. Então são guardiões que trabalham a favor do próximo, fica bem claro isso. Um outro ponto muito bom, é que muitos falam, somente no Espiritismo, muitos falam de quê? Dessas coisas de tomar banho de sal grosso, de ervas, não sei o quê, que isso tudo não vale para nada, que isso tudo é ritual. Mas em todas as religiões existem rituais, até dentro do Espiritismo existem rituais. Então, nada mais é do que, ele explica que as ervas, as plantas, e tudo mais que é impedido, os chás, tenham a energia que trabalhe a favor do próximo. Então aí eu me lembrei de uma coisa importante, na série André Luiz, há um livro em que ele relata, que como muitos espíritos já desencarnados estão lá em tratamento, ainda precisam do contato terreno, eles trazem esses espíritos para a terra, para as florestas, para o mar, para exatamente pegar a energia, o ectoplasma das plantas, a energia do mar, de sentir as ondas ali, para que haja uma cura e uma melhora mais rápida através disso. São espíritos que ainda necessitam esse contato terreno. Então, não é a mesma coisa? O Espiritismo, não manda, só que não manda, pede para tomar um banho, mas é o Espiritismo, os espíritos são ali levados para a mata e para o mar. Gente, é a mesma coisa e fica-se aí com um preconceito enorme. Então vamos cortar esse preconceito. Aliás, o livro é justamente para isso, porque aqui trabalham junto o Espiritismo e a Umbanda, exatamente, no processo aí de desobsessão do principal personagem, e aí as coisas vão sendo unidas, ou seja, Espiritismo e Umbanda precisam de trabalhar juntos e muitas vezes trabalham. Lembrando que no livro Dramas e Obsessão, do Bezerra, isso já acontece. Então, é clarear. Há muito preconceito, e na verdade, a gente nem sabe por isso que concorre. Bom, falei do Centro, das Plantas e dos Exus, que são os pontos mais importantes. Provavelmente vocês não vão encontrar isso tão fácil em uma casa espírita. Vão ter que procurar em livrarias ou em cebos, porque casa espírita censura esse tipo de livro, exatamente. Não deveria. Mas tudo bem. Uma coisa que eu vejo como leitor, como um pouco do que eu conheço da mediunidade, um pouco do que eu li, é que logo no início da introdução, o médium descreve como ele recebeu esse livro. Ele tinha passado por uma doença, tinha quase morrido, há poucos dias estava em casa se restabelecendo, e aí a entidade dele, o mentor, aparece para ele, que é um indiano, e fala que precisa ele voltar a trabalhar já. Ele fala que não, que ele está com dores, não sei o que, mas o espírito insiste, fala que ia usar ele somente por 10 minutos. E aí ele acaba aí falando que não tem como fazer, mas o espírito, ah, faz ali mesmo na máquina, está no computador, ele ainda fica em pé e começa a digitar ali este livro. O que seria 10 minutos, na verdade, foi das 8h20 da manhã até as 2h da tarde. Quando ele recobra, quando ele volta a si, ele vê que ele escreveu um livro, e na verdade o espírito o enganou. E ainda quando ele vê, foi a primeira vez que esse anjo, o Inácio, apareceu, e ele também não foi avisado disso. Então ali, colocando algumas dúvidas perante a isso, é assim, um mentor, de um médium, não faria isso. Primeiro que ele estava doente, tinha acabado de fazer uma operação ali, que não é explicado se ele estava doendo muito. E segundo, mente dizendo que ia usá-lo por 10 minutos e usa por horas. E não avisa que ainda um outro espírito iria escrever alguma coisa e não aquele mentor. Então essas são dúvidas, assim, porque pelo que a gente conhece, pelo que a gente estudou, um verdadeiro mentor, um mentor ali, que tem ciência do que está acontecendo no seu médium, não faria esse tipo de coisa desta maneira. Então fica uma dúvida aí. Mas isso não invalida que as pessoas possam ler o livro e esclarecer sua mente sobre o que é Umbanda, principalmente os espíritas. É isso aí, gente. A gente volta a qualquer momento com outro Fala Terráqueos. Tirem suas dúvidas, deixem seus questionamentos, se inscrevam no canal, tá? Se quiser perguntar sobre esse livro, pergunte. Mas o mais importante é lê-lo, ok? É isso aí, gente. Sem preconceitos, com a mente aberta. É isso aí, gente. A gente volta a qualquer momento. E não esqueçam os pitanderos às quartas e às sextas. É isso aí. Até mais, pessoal, com mais um Fala Terráqueos.